Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sacola eco bag usando esse tecido de decorar parede, ele é um tecido mais grosso e que tem uma textura muito boa para fazer sacolinha essa que eu peguei aqui nessa estampa, eu fiz a medida dela de 60 por 35, certo? aqui tem 60 e aqui tem 35 e aqui eu já passei a overlock, porque ele desfia na ponta mas se você não tiver overlock, você pode quando fazer o abanhado dobrar duas vezes para dentro assim, para ficar embutido essa parte que desfia, certo? aqui no caso, eu passei overlock nas duas pontas, a lateral eu ainda não passei e agora eu vou ali na máquina apenas dobrar essa bordinha aqui, tá vendo? para fazer esse acabamento se você não tem overlock, você vai dobrar duas vezes para ficar assim pronto, agora que eu já fiz o acabamento eu usei uma linhazinha bege, uma costura reta, certo? apenas dobrando para dentro agora vocês vão precisar de alças eu tenho dois tipos de alças aqui esse aqui é um, chama de alça de cordão cordão sajado, eu acho, tem impressão e tem também desse daqui, que é o mesmo modelo, só que ele é de nylon, certo? e aí você pode escolher para essa sacola eu vou estar usando esse tipo de cordão de alça, aqui eu tenho um metro, certo? você pode medir em você o tamanho que você quer da alça e aqui vão ser duas alcinhas então, para mim fazer duas alcinhas, eu vou dobrar no meio e cortar se você quiser um pouco maior do que esse, você pode pegar uma tira de 1,10 e fazer duas alças de 55 ou de 1,20 e fazer duas alças de 60 mas como minha bolsa eu acho que fica bonitinha assim eu vou fazer dessa forma então, agora eu vou medir a posição que eu vou colocar as minhas alças, certo? lembrando que ainda vamos costurar as laterais então, eu vou marcar aqui 5 cm a partir da ponta 5 cm e vou fazer a mesma coisa do outro lado 5 cm e vou costurar assim certo? e aí eu vou marcar do outro lado e também vou costurar dessa mesma forma essa costura aqui você pode fazer tanto apenas indo e voltando como você pode fazer um quadrado para prender melhor a alça você que escolhe bom, então eu já prendi as alças e eu costurei fazendo um xizinho, tá vendo? para que ela fique bem presinha bem segura vou mostrar pelo lado de dentro gente, olha, lembre sempre de tirar essas pontinhas de linha porque fica muito feio um trabalho cheio de ponta, certo? olha, por dentro eu já costurei aqui desse lado vou mostrar a vocês como foi que eu fiz passei a costura reta até o final e quando chegou depois no final eu passei uma costura assim, ó fazendo a caixa de leite certo? só que sem cortar porque existe uma forma de fazer isso aqui que você corta e depois emenda as pontas e aqui eu fiz assim passei a costura reta e depois fiz assim, ó tá vendo? e passei a costura aqui aqui desse outro lado eu ainda vou fazer então eu vou passar a costura reta aqui e depois eu vou fazer dessa mesma forma que é abrir o fundo para poder passar a costura assim, atravessando vou mostrar para vocês então, para começar essa costura reta eu tenho que igualar aqui para que não fique desigual, certo? e eu começo por essa parte a distância é de um pezinho de máquina nossa, fica... a distância é de um pezinho de máquina vou tentar mudar o celular para o outro lado para ver se vocês conseguem enxergar desse lado, tá bom? acho que assim ficou melhor então, a distância é um pezinho de máquina eu boto o pé da máquina o calcador no finalzinho do tecido e vai ficar mais ou menos meio centímetro para costurar eu sempre esqueço de dar uma puxadinha nessa linha antes de começar ela sempre solta não sei se acontece com vocês e dar o retrocesso e dar o retrocesso certo? agora eu vou tirar e agora eu vou fazer o fundinho da caixa de leite que é o que vai fazer o fundo da sacota então, eu vou aqui, ó abrir assim, ó viu? esse triangulozinho aqui e eu vou passar a costurinha aqui vou voltar e tá feita a outra ponta agora eu vou desavessar desavessar e mostrar pra vocês então, aí o fundo ficou assim e o tamanho do fundo você que decide quanto mais largo você quer o fundo maior você aumenta aquela costura aqui eu fiz um fundo de 4 centímetros mas você pode fazer mais largo é só aumentar esses centímetros aqui nessa costura quando você for cortar e fazer essa costura aqui você vem mais pra dentro entendeu? quanto mais pra dentro quanto maior aqui você fizer a costura maior é o fundo mas como a minha sacola é toda pequenininha assim, não é uma sacola grande então, eu preferi fazer o fundo menor olha eu achei linda essa colinha espero que vocês tenham gostado também é... eu sei que você tinha você vai ficar e você vai ficar ok mas eu você tenho eu falo e eu não eu 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 eu